Bom, rapaziada, ultimamente eu ando lucrando muito aqui dentro do Keydrop e lançou um novo evento aqui no Keydrop que se chama Major. E eu decidi trazer pra vocês um conteúdo relacionado a ele porque vale muito a pena vocês virem aqui no Keydrop porque tá pagando demais, tá rapaziada? Eu comecei a fazer os vídeos pro Keydrop hoje e comecei com 500 dólares, mano. Agora a gente já está com mais de 2 mil dólares. Então, tipo assim, o lucro eu não preciso nem falar, né? E foi em uma das caixas aqui do Keydrop do Major, tá rapaziada? Eu vou dar uma chance pra vocês acertarem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Comenta aqui abaixo aqui o número 1 a 5 de qual foi o número que foi o ganhador. E dependendo, algumas skins que eu for pegar aqui no Keydrop eu vou sortear pra esses números que foram os ganhadores, os que acertarem a caixa que eu ganhei, uma skin muito cara, tá rapaziada? Então, mano, deixa o like aí e se inscreve no canal também, é muito importante pra você participar desse sorteio. Bom, galera, quando você é novato aqui no Keydrop ou até mesmo já é antigo, o cupom promocional do NXSGO você ganha 10% de bônus. E além disso, se você que é novato, você ganha 5 reais de graça do Keydrop, mano. Então, código promocional, link na descrição, tá bom? Código promocional aqui é o DNXSGO, tudo maiúsculo assim, tá rapaziada? Você vai ganhar 10% de bônus na sua recarga. Pode recarregar via Pix, via todos os métodos de depósito. Vale muito a pena mesmo, tá rapaziada? E vamos lá, basicamente o Major Event, mano, quando você deposita, quando você faz recargas aqui no Keydrop, você pode ganhar esses pontos aqui do Major, tá? E você pode resgatar pelos levels, né, ó, você vai subindo de level, você vai poder pegar novas skins, tá vendo rapaziada? Aqui ó, aqui são tudo o que eu posso pegar, tá rapaziada? No evento de graça, tá? Eu posso pegar uma, olha aqui mano, eu posso ganhar uma caixa de Knife de 140 dólares, eu posso clicar aqui que eu vou ganhar. Ou eu posso, basicamente, comprar o Bui Pass, eu vou explicar pra vocês num outro vídeo sobre esse Pass aqui. Vou explicar em outro vídeo, porque nesse vídeo eu quero fazer umas aberturas de caixas, e eu quero focar nessa caixa que chama Fragger. Eu já abri algumas caixas aqui no canal DNX Trends, se você não conhece o canal DNX Trends, é um canal muito de tendências, né, basicamente, sobre o Keydrop e sobre alguns artigos sobre o CSGO, e por aí vai, tá rapaziada? Cinco caixas, vamos abrir aqui, sem mais delongas, vamos ver se nós vamos conseguir um Profit. 50 dólares cada abertura, e aí a gente tira uma conclusão no final. 35 dólares, tá tudo bem. Lembrando, mano, que a maioria dos sites de abertura de caixa não paga muito bem, quanto o Keydrop, galera. O Keydrop não é puxando o saco não, viu? Agora pagou um pouquinho, mano. Mano, o normal do Keydrop é pagar quase o valor, ou se não, dá um lucro muito bizarro. Eu tô falando, ninguém acredita. Um voucher, aqui ó galera, se eu vender eu já vou ganhar 100 dólares. God demais, mano. Gastei 50 e ganhei 114. Fino do fino, lucro tá declarado, mais um voucher pra nós, cadê? Ó, pagou 53, tudo bem. Vamos continuar. Essa caixa aqui é uma caixa que é muito boa, tá dando muitas skins de facas, passou inclusive várias, e não me deu uma. Opa, lucramos de novo, mais 16 dólares de lucro. Tá vendo, rapaziada, a maioria das vezes que você abre aqui, você pode perder algumas coisas, mas você pode ganhar também muito, tá galera? Olha aqui 70 dólares, tô ganhando 20 dólares a cada abertura. Agora as outras skins, mano, então tá dando muito bom, tá rapaziada? Porque às vezes você perder uma, não faz diferença, tá galera? Aqui ó, que deu um pouquinho ruim. Não tem problema, porque a última você ganhou, já ganhou bastante, né mano? É, tá bom, tá bom. Vamos ficar de olho aqui também no nosso saldo, porque a gente não pode gastar muito também, né rapaziada? Opa, beleza, essa M4, essa WP é cara. 66, God, rapaziada, nice, aí tá menor. Mais 17 dólares a mais de lucro, né rapaziada? Opa, vou cheio de 100, quase mano. Nossa, se nós pegar essa sequência de baixo ali, nós ficava rico, nós ia pra Dubai amanhã, irmão. Nossa, mas tá difícil, viu? Vamos ver, opa, a casinha tá bonita. 75 dólares, irmão. Ganhamos aqui um bagatelo de 25 dólares a mais. A última caixa que eu vou abrir, rapaziada, do Fragger, porque eu gostei muito dessa caixa, rapaziada. Eu gostei pelo motivo de quê, DNA? Pelo motivo que ela paga bem e quando ela não paga, ela paga uma bagatela pelo menos a metade, né? Pelo menos 50%. Você pode fazer o upgrade também, tá rapaziada? Aqui ó, de 25 dólar, já fiz o upgrade pra 2x, 52, ainda saí 3 dólares no lucro quase, tá rapaziada? Por aí vai, você pode fazer o upgrade, você pode fazer o que você quiser. Faquinha, 2x pelo lado que a gente parou, 3, 2, 1, deixa o que Deus quiser, 11 dólinha. E vamos ver de qual é que é a boa, rapaziada. Mais! Levamos pra casa, rapaziada, uma faquinha legal. Então, eu falo pra vocês, véi, saiba apostar com responsabilidade. Eu, às vezes, sou meio irresponsável aí, mas vamos ver aqui quantos foi o lucro nosso, véi. Vamos ver quantos... Nós tá com 700 dólares aqui, 1.500, mais ou menos 300 dólares de lucro. Dá uma bagatela aí de mais ou menos 3x5, 1.500 reais aí de lucro. No novo evento do K-Drop, vale muito a pena dar uma inspecionada aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço. Valeu, falou, fui!